Isso é Barra Vipe! O Rogério Faustino do Jota Quest dará início às 18h no Youtube. E o link vai ficar aqui na descrição para você acessar cada uma das lives de hoje. Barretos pra Sempre, às 18h, o programa Barretos pra Sempre aqui no Youtube. Vamos para a próxima. Às 20h a live com o DJ Skip. Também aqui no Youtube a live do DJ Skip. Confira a próxima live de hoje, quinta-feira. Ainda, às 19h a live com o DJ G-Sample. Também aqui no Youtube a live do DJ, você não vai perder. Essas são as lives de hoje. Mas e aí, faltou alguma live? Se você acha que faltou alguma live, comenta aí. Deixa aí nos comentários com o nome do artista, que é pra todo mundo ficar sabendo. Não esqueça de me seguir aí no Instagram, que tá passando aí na tela. Sejam muito bem-vindos e até o próximo vídeo. Sejam muito bem-vindos e até o próximo vídeo. Sejam muito bem-vindos e até o próximo vídeo.